Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz um passo a passo bem simples, bem aproveitando as sobrinhas aqui Fica como um americano de crochê que eu usei aqui poucos quadradinhos, mas dá pra fazer um tapete maior Só aumentando os quadradinhos, aumentar as fileiras aqui de quadradinhos pra aumentar a largura Dá pra fazer caminho de mesa, dá pra fazer várias coisas aí, é uma boa maneira de aproveitar as sobras Então fica aí de inspiração pra vocês fazerem outras peças, eu espero aí que vocês gostem, é bem fácil, bem rápido Esses quadradinhos vocês podem ir fazendo aos poucos, terminou um trabalhinho, faz ali alguns, vai fazendo até ter uma quantidade boa Depois pra emendar é super rápido, fica bem interessante, fica bonito E é isso aqui, eu usei o rosa médio cru, fiz um biquinho simples aqui em volta no rosa médio quando terminei Mas eu achei ele mais interessante sem o bico, então você pode deixar até sem esse biquinho mesmo Só emendar as fileirinhas aí de quadradinhos que vai ficar lindo E aqui, já falei a cor, né? Ele ficou com medida de 35, deixa eu ver Não ficou muito grande não, né gente? Vocês podem aumentar aí o quadradinho pra ficar maior, né? Então o americano de crochê tem que ser maior Esse ficou 36, 36 por 30 Então, aumentando mais quadradinhos aqui Pro comprimento E aqui você pode deixar a mesma largura ou aumentar aí mais uma fileirinha Pra ficar um tamanho bom Então, bora para o passo a passo Vamos fazer um suplá, um americano de crochê Esse aqui vai ser retangular, gente Vou aproveitar quadradinhos que eu tenho aqui E vou usar no rosa médio e no cru Eu já tenho um tapete trabalhado dessa forma aí no canal E como eu disse, eu vou fazer algumas peças aí que eu já tenho gravadas no canal E vou fazer os vlogs, né? Mas esse aqui eu resolvi fazer uma peça menor que é o retangular Eu já adiantei aqui duas fileirinhas e vou fazer aqui duas Uma vai ser completa, assim E a outra eu vou fazer emendando com essas duas que já estão prontas E com a outra que eu vou fazer com vocês aqui agora Então, é esse passo a passo do tapete Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula E também, gente, pra quem quer fazer um tapete a partir desse aqui é muito fácil É só aumentar aqui os quadradinhos Fazer os quadradinhos Aqui é um pouquinho trabalhoso fazer tudo de uma vez, os quadradinhos Mas você pode ir aí fazendo aos poucos, né? Quando terminar um trabalhinho, faz ali alguns E até tiver bastante aí pra fazer um tapete Pra fazer passadeira, pra fazer caminho de mesa Fica muito bonito O passo a passo do tapete eu fiz todo com quadradinhos coloridos Esse aqui eu vou fazer só no rosa médio Né? No meio E o cru aí pra destacar esse rosa médio E como eu tava falando, pra aumentar Pra largura do tapete, quando eu fiz, eu fiz com seis fileirinhas Aqui, ó, dessas emendando, né? Seis fileiras Depois trabalhei o bico pra aumentar aí a largura Pro comprimento você pode ir aumentando aqui, ó Pra esse americano aqui eu vou fazer um sete E depois eu ainda vou trabalhar em volta, né? E... Acho que é isso, né? Todos aqui, fio seis e agulha três e meio que eu vou usar Pra fazer esse... Essa pecinha aqui Eu estou usando vinte e oito quadradinhos Vou fazer um aqui com vocês Que alguém vai perguntar do quadradinho Por que que eu não fiz? Então, vamos começar pelo quadradinho Aqui, ó Deixa eu achar a ponta Então, é isso, ó A partir dessa peça aqui Você pode aumentar Fazer tapete Pode fazer passadeira Pode fazer caminho de mesa Aí vai dar a sua disposição É, mas é igual falei Façam aí Vai fazendo aos pouquinhos Vai aproveitando as sobrinhas Fazendo colorido Ou pega aí uma quantidade aí Que você tem mais ou menos, né? E vai fazendo os quadradinhos aos poucos Depois é só emendar que é rapidinho Então, um quadradinho de crochê aí Pros iniciantes Que gostam de pedir o comecinho Anel mágico Uma volta Dos meus dois dedos aqui E Fio por cima aqui Pego ali Faço uma corrente Puxo mais uma laçadinha Pra ficar um ponto baixo Subi mais duas correntes Dentro do anel mágico Eu faço Mais dois pontos altos Faço duas correntes Dentro do anel mágico Três pontos altos Duas correntes Dentro do anel mágico Eu vou fazer Três pontos altos Duas correntes E mais três pontos altos Então, quatro grupinhos Com três pontos altos Fecho aqui o meu anel mágico Finalizo Com duas correntes Pegando aqui Na terceira corrente Fazendo ponto Baixíssimo Gosto de puxar meu fio Lá pra trás Pego a laçadinha aqui Passo a agulha por trás Pego a laçadinha E levo ela lá pra trás Aqui atrás Eu faço uma corrente Corto meu fio E assim fica mais fácil O arremate Agora Mudando aqui Pra parte que eu vou juntar Esses quadradinhos Vai ser de A fileira com sete Três, seis, sete Então, começo aqui No espacinho de duas correntes Eu vou começar fazendo ponto alto falso Mais dois pontos altos Isso aqui eu completo o leque Quando eu der a volta aqui Por todos os quadradinhos Uma corrente de separação No próximo aqui Eu vou fazer Três pontos altos Duas correntes Aqui no mesmo espaço Eu faço mais três pontos altos E agora Sem fazer corrente de separação Laçada na agulha Vou pegar outro quadradinho Vou colocar aqui, ó Junto os dois Avesso com avesso Aqui tem as duas correntes O espaço Eu vou passar a agulha aqui por baixo Das duas correntes Dos dois quadradinhos E faço um ponto alto Aí aqui eu junto os dois Sem fazer corrente de separação Já vou aqui pro próximo espaço E faço o leque Então, a partir daqui é leque Três pontos altos Doze correntes Mais três pontos altos No mesmo espaço E Sem corrente de separação Pego outro quadradinho Deixo eles viradinhos Então, aqui Passo a agulha por baixo Do espaço Por baixo do outro Laçada na agulha Laçada na agulha Por baixo Das duas correntes Por baixo Das outras duas correntes Do outro quadradinho E faço um ponto alto E faço um ponto alto Para juntar os dois Já venho pro leque E faço Três pontos altos Duas correntes No mesmo espaço Mais três pontos altos Laçada na agulha Passo a agulha aqui por baixo Do espaço De duas correntes Pego outro quadradinho Passo aqui Por baixo também Dentro do espaço E faço ponto alto No outro espaço É o leque Três pontos altos Duas correntes Mais Três pontos altos Próximo espaço Passo a agulha por baixo Pego outro quadradinho Passo a agulha por baixo Junto os dois aqui E faço ponto alto Vou pro espaço aqui E faço E faço Três pontos altos Duas correntes Mais Três pontos altos No próximo espaço Junto aqui os dois quadradinhos Passo a agulha aqui no espaço dos dois E faço ponto alto No próximo É o leque E o último aqui Junto os dois Dois avesso com avesso É só passar a agulha aqui por baixo dos dois Os espaços Faço ponto alto E agora eu vou dar a volta Primeiro eu faço aqui o leque Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos No mesmo espaço No mesmo espaço Uma corrente de separação Aqui eu faço o leque Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Uma corrente de separação E aqui a gente vai dar a volta Agora No próximo espaço É o leque Então aqui nessa ponta Fica um, dois, três leques O mesmo espaço Aqui eu faço Mais três Pra completar o leque E agora Pro outro lado aqui Eu faço ponto alto Passando a agulha Aqui por debaixo Desses dois espaços Dos dois quadradinhos Sem corrente de separação Junto os dois Faço ponto alto Próximo espaço É o leque Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Aqui onde eu fiz o ponto alto Do outro lado Juntando Faço da mesma forma Sem corrente de separação Vou por um espaço Outro espaço Faço o leque Então aqui É dessa forma Que eu vou seguir Eu vou voltar com vocês aqui Leque O ponto alto Aqui passando a agulha Por baixo Dos dois E fazendo ponto alto Leque E assim vai E aqui Já chegando ao final Eu faço Três pontos altos Duas correntes No mesmo espaço Mais Três pontos altos Aqui Onde eu comecei Com o bloquinho Eu nesse mesmo espaço Esqueci a corrente Uma corrente Nesse mesmo espaço Aqui eu faço Mais três pontos altos Para completar o leque Faço duas correntes Vou finalizar aqui Um ponto alto Fazendo um ponto Baixíssimo Alongo aqui Minha laçada Agulha lá por trás E puxo ela lá Para trás Aqui faço uma corrente Corto meu fio A princípio Você tem que deixar Só um pronto Assim Dando a volta Completa E pode ir fazendo Os outros E emendando Fazer dois Completos E emendar Aqui Tipo Tenho dois Aqui completos Emendo Esse Lado Emendo Outro lado Com o próximo Que eu vou fazer E o outro Você emenda Aqui Da forma Que você achar Mais fácil Agora O próximo Que eu vou fazer Eu vou emendar Exatamente Dessa forma Dos dois lados Aqui é Mostrando a emenda Como que eu emendo Então vou emendar Desse Até o final E depois Para o outro lado Também Emendando Com esses dois Que já estão Prontos Começar Igual Um bloquinho De três Pontos altos Uma corrente Vou para o próximo Espaço Vou fazer Os três Pontos altos Vou pegar Esse aqui Três Três pontos altos Agora eu vou começar A unir Com a outra parte Não vou fazer Ponto baixo Vou fazer assim Tenho duas correntes Aqui Estão Aqui na perninha Aqui De dentro Tem a de trás Aqui eu pego Faço um ponto Baixíssimo Deixa eu Alongar um pouquinho E já desfiou Ponto baixíssimo Pegando aqui só Na perninha Da corrente E Na próxima Corrente Aqui atrás Também Mais uma Mais um ponto Baixíssimo Aqui vai Ficar No lugar Das duas Correntes Para esse lado Volto aqui No espaço E faço Os três Pontos altos Feito A primeira Emenda Sempre na Ordem Vou pegar o próximo Colocar aqui E vou juntar Os dois Com ponto alto Agulha por baixo Das duas correntes Agulha por baixo Do outro Faço ponto alto E aqui Faço a metade Do leque Três pontos altos E já vou Emendar aqui Com esse outro Que é o segundo Então Na perninha Aqui de trás Da corrente Na primeira Faço ponto Baixíssimo E da outra Corrente Perninha de trás Ponto baixíssimo Vou vir Pra frente E completar O leque Aqui no mesmo Espaço Com três Pontos altos E vai Ficando assim Dessa forma Agora Vou pegar Outro Quadradinho Passo A agulha Aqui Laçada Na agulha Por baixo Do Desse E por baixo Desse Outro Junto Os dois E faço Um ponto alto E no próximo Espaço Faço Metade Do leque Três Pontos Altos E vou Juntar Aqui com o outro Fazer União Na perninha De trás Da primeira Corrente Pegando aqui Só em Um Ponto Baixíssimo A outra Aqui Faço Outro Ponto Baixíssimo Na segunda Corrente Vou voltar Aqui na frente E completar O leque Com três Pontos Altos E aí Vou pegar Outro Quadradinho E juntar Com esse Passada Na agulha Passo A agulha Aqui por baixo Das duas Correntes Pego Outro Quadradinho Por baixo Aqui das duas Correntes Também E faço Ponto alto Vou para o espaço Próximo espaço Três Pontos Altos Aqui no que Já tá Pronto Pegando aqui Nas duas Correntes De trás Primeira Ponto Baixíssimo Na segunda Corrente Ponto Baixíssimo Venho Para frente E completo Opa Tirei Tudo Completo O leque Com três Pontos Altos Vou juntar Com outro Outro Quadradinho Por baixo Dos dois Espaços Aqui Dos dois Quadradinhos Faço Ponto alto E No próximo Espaço Começo Fazendo Metade Do leque E vou Fazer A união Aqui no Próximo Pegando Na primeira Corrente Só uma Perninha Ponto Baixíssimo Vou caminhar Para outra Corrente Segunda Ponto Baixíssimo Também E volto Para o espaço Uma corrente Separação Nesse espaço Aqui eu faço Leque Com três Pontos Altos Duas Correntes Mais Mais Três Pontos Altos Uma corrente Separação E assim Fica a Ponta Do Da nossa Peça Vou Vou aqui Para o próximo Espaço Vou começar A emendar Aqui eu faço A metade Do leque Três Pontos Altos Coloco Aqui Esse Na posição Que eu vou Emendar E vou Pegar Aqui Onde eu Tenho As duas Correntes Só Na Perninha De trás Ponto Baixíssimo Na Segunda Perninha De trás Ponto Baixíssimo Na Frente Três Pontos Altos Para Completar O Leque Aqui Onde eu Já fiz O ponto Alto Juntando Só Passo A agulha Por Baixo Dos Dois Espaços E Faço Ponto Alto Aqui Para o Meio Onde É O Leque Faço Três Pontos Altos E Agora Vou Fazer A Emenda De Novo Aqui Onde Tem As duas Correntes Pegando Só Nessa Alcinha De trás Ponto Baixíssimo Na Segunda Corrente Pegando Só Uma Perninha De trás Ponto Baixíssimo Volto Aqui Para Frente E Faço O Ponto Baixíssimo Não Os Três Pontos Altos Para Completar O Leque Aqui Onde Eu Fiz O Ponto Alto Para o Outro Lado Por baixo Aqui Dos Dois Espaços Faço A agulha Junto Aqui Os Dois Ponto Alto Dessa Forma Para o Espaço Do Meio Faço Três Pontos Altos E Vou Fazer Emenda Aqui No Próximo Quadradinho No Próximo Leque Na Perninha De trás Ponto Baixíssimo Na Segunda Chegando Aqui Só Uma Ponto Baixíssimo Venho Para Frente Para Completar O Leque Três Pontos Altos Aqui Onde Tem O Ponto Alto Passo A agulha Aqui Por Baixo Dos Dois Espaços E Faço O Outro Ponto Alto Para Outro Lado E Assim Eu Vou Seguir Trabalhando Para Outro Lado Da Mesma Forma Fiz Des Faço Desse Leque Os Três Pontos Altos Pegando Aqui As Duas Correntes Então Vou Pegar Nessa Alcinha Na Primeira De Trás Na Segunda De Trás E Caminhar Com Ponto Baixíssimo Volto Para Frente Completo Leque Aqui No Meio Faço Ponto Alto Que É Para Ficar Em relevo E Vou Seguir Aqui Adiantando Chegando Aqui Eu Volto Aqui Gente Já Concluí A Última Emenda Ficou Dessa Forma Fileirinha Com Quatro Quatro Fileiras Com Sete Cada Então Vou Finalizar Aqui Fazendo Uma Corrente Onde Eu Comecei Com O Bloquinho Aqui Eu Só Completo Leque Fazendo Três Pontos Altos Duas Correntes E Vou Fazer Eu Quero Continuar Trabalhando Aqui O Cru Não Vou Cortar O Meu Fio Deixar Aqui Para Ver Por Enquanto Aqui Gente Já Terminei Aqui A Emenda Tudo Já Coloquei Aqui Alguns Bicos E Nenhum Achei Ficou Bom Então Vou Deixar Vou Fazer Um Biquinho Aqui No Rosa Mas Dá Para Vocês Deixarem Dessa Maneira Para Ficar Um Pouquinho Maior Que Um Suplar Você Pode Aumentar Aqui Mais Um Fazer Com Oito Quadradinhos Aqui Eu Fiz Com Sete E Já Tá Lindo Assim Né Já É Uma Boa Maneira De Aproveitar As Sobras Fazer Ele Bem Coloridinho Também Vai Ficar Lindo Vou Fazer Aqui Só Uma Carreirinha Mesmo Seguindo Aqui O Leque E Os Espaços Bloquinhos E Vou Fazer Acho Que Um Picouzinho Aí Nos Leques Vou Fazer Aqui No Rosa Média Vou Começar Pela Ponta Aqui Fazer Um Leque Com Três Pontos Altos Uma Duas Três Correntes Volto Nas Duas Alcinhas Aqui Vou Fazer Um Picou E Mais Três Pontos Altos Aqui A Bolinha Da Carreira Que Eu Tinha Feito Desmanchado Faço Uma Corrente Aqui Onde Tem Um Espaço De Uma Corrente Eu Vou Fazer Os Três Pontos Altos Vou Pular Aqui Pro Próximo Espaço De Uma Corrente Sem Fazer Corrente Separação Aqui Eu Faço Três Pontos Altos Uma Corrente Onde Tem Leque Eu Vou Fazer Um Leque Com Três Pontos Altos Três Correntes Volto Aqui Nas Duas Alcinhas Do Ponto Alto Faço Um Ponto Baixo Para Formar O Bicô E Completo O Leque No Mesmo Espaço Faço Mais Três Pontos Altos Marcar Assim Vou Fazer Uma Corrente Outro Espaço De Uma Corrente Faço Os Três Pontos Altos Laçado Na Agulha Já Pulo Aqui Pro Próximo Espaço Faço Três Pontos Altos Uma Corrente Cheguei No Leque Eu Vou Fazer O Leque Três Pontos Altos Três Correntes Volto Na Alcinha Do Ponto Alto Faço Um Ponto Baixo Para Formar O Picô E Mais Três Pontos Altos Adiantar Um Pouquinho Essa Lateral Aí Eu Volto Essa Parte Aqui Eu faço Bloquinho Bloquinho Leque Chegando Aqui Eu volto Chegando Aqui Nessa No Final Fiz O Leque Aqui Eu Vou Fazer Um Ponto Baixo E Já Vou Aqui Para O Espaço Do Leque Vou Fazer O Leque Três Pontos Altos Três Correntes Volto No Ponto Alto Faço Um Ponto Baixo Para Formar O Picô E No Mesmo Espaço Mais Três Pontos Altos Vai Ficar Dessa Forma Aqui Vou Aqui Pro Próximo Leque E Faço Leque Aqui Eu Só Vou Trabalhar Leques Com Três Pontos Altos Três Correntes Volto Aqui No Ponto Alto Faço Um Ponto Baixo Para Formar O Picô No Mesmo Espaço Mais Três Pontos Altos E Vale Assim Então Vou Trabalhar Leque 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 Chegou Aqui Faço Último Leque Ponto Baixo Começo A Trabalhar Os Leques Com Picô Bloquinho Bloquinho Sempre Separando Uma Corrente Só No Meio Que Não Leque E Vou Terminar Essa Carreira E Volto Para Mostrar Como Que Ficou Tchau Obrigado.